Amante do dinheiro e do perigo Não sou um exemplo a ser seguido Se envolve sabendo o que é isso Bico fora enquanto eu mediei Giro de vagabundo começa assim Já toma ducha, quentona, cola um baseado e separa o kit Mais um final de semana, que é palca quebrada e nós mantém o ritmo Diversidade de nave tá livre, acesso na P da bandida Que pra faculdade na PUC, mas eu sei que curte rave e baladinha Todo o seu desejo nós sofrem, já pode colher o seu mimo do dia Quer Luiz e toda mais cara, joga o Ries no brinco da novinha Tu quer um playboy muito chato, um jovem rico da periferia Que tá tocando umas portas, com mana da sorte na vida levinha Sabe que é os 4M, não gere, não treme, se tromba na pista Amante do dinheiro e do perigo Não sou um exemplo a ser seguido Se envolve sabendo o que é isso Bico, farinha enquanto eu não vou pular Que não pode parar Nós vai ter que par Naquelas ideias lá Deixa meu particular Retiro o celular na porta Entra sem taguele, é testado, nem má Buco dos lados de cá Nós, que vai te gerenciar Pega a vibe, maluca Comi a gostosa do ano Fiz um gol de placa e mereço o Puskas Boteu no estádio Será que tô na Champions League Emplacando só as novas na rua Cês não pega meu time 4M, tá bem Amante do dinheiro e do perigo Não sou um exemplo a ser seguido Se envolve sabendo o que é isso Bico, farinha enquanto eu me divirto Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau